Por vários anos consecutivos, nós somos o maior produtor de uva do estado de Santa Catarina, com uma área plantada de 505 hectares. Nos últimos três anos, nós tivemos um incremento de 50 hectares plantado, onde a maior parte dessa produção foi de uva bordô, por ter dupla finalidade, tanto ela serve para a produção de vinho, como para a produção de suco. Hoje, o que predomina aí no nosso município, a maior produção é de uva isabel, seguido pela Niagra, Bordô e Açaio. E temos hoje 32 variedades de uva no município de Tangará. Tudo isso se deve à produção, essa produção se deve à parceria, ao trabalho da Secretaria da Agricultura, juntamente com a IPAGRE, onde os técnicos auxiliam desde o plantio até a poda e colheita, desenvolvendo um ótimo trabalho, onde os nossos produtores investem ano a ano na produção de uva. Na safra 2020-2021, foi produzido 10.500 toneladas, tendo uma expectativa para a próxima safra de 11.000 toneladas. Quero aqui deixar o meu agradecimento a todos os profissionais da Secretaria da Agricultura, da IPAGRE e principalmente aos produtores que investem no nosso município. Obrigado. 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 Obrigado.